É tempo de você receber provisões de Deus. É tempo de você parar de mendingar. Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas para isso você tem que se alinhar com Ele. Você tem que buscá-Lo em espírito e em verdade. Porque Cristo quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe por que muitas pessoas sofrem? Muitas pessoas estão caídas. Muitas pessoas estão desiludidas. Porque não possuem o Espírito Santo. Elas não têm um amigo. Elas não têm um consolador. Sabe o que é isso? Habitar um espírito do mundo, segundo Efésios capítulo 2, versículo 2. Ali diz que o príncipe da potestade do ar opera naquelas pessoas que estão no mundo. Não seja como eles. Deus quer te abençoar. Deus quer te levantar. Deus quer te mostrar um caminho agradável. Um caminho bom. Um caminho para você e para a sua família. Ele não quer que você fique mendigando. Ele quer te dar o melhor. Assim como em 2 Samuel, no capítulo 4, uma mulher não tinha nada. Nem ela e seus filhos. E os credores queriam ainda levar os seus filhos para pagar as dívidas. E ali o profeta chega e fala, o que tu tens? Eu tenho uma botija de azeite. Vá lá, busca com seus vizinhos mais botijas. Entra dentro da sua casa. E ali haverá multiplicação. Quando você entra dentro da sua casa e você começa a buscar a Cristo, você se enche do Espírito Santo. Ele é a alegria. Ele é o alimento das nossas almas. O azeite, ele era tirado da oliveira. O primeiro azeite era o azeite da unção, ao qual era pedras batido e espremido. Depois colocava mais uma pedra, aí tirava o azeite para o alimento. O terceiro era o azeite para iluminar as ruas, as lâmpadas. E a última, a quarta, era o azeite e o bagaço para fazer o sabão ao qual lavavam-se as roupas. Este é o azeite. Este é a simbologia do Espírito Santo. A unção de Deus sobre a sua vida. O alimento, ele é a luz e ele é ainda o que lava os seus pecados. O Espírito de Cristo, aquele que habita em você. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixe ele guiar, te dirigir. Você vai verdadeiramente se alimentar. Todas as vezes que Jesus estava com as pessoas e ele via as suas necessidades, havia multiplicação. Benção chegava. Assim era quando ele estava no deserto e mais de cinco mil pessoas, entre mulheres e crianças. E tinha o quê? Cinco pães e dois peixinhos. E houve multiplicação e todos se alimentaram e ainda sobrou doze cestos cheios. É isso que Deus dá. Deus dá abundância para você hoje. Só aceite Jesus como Senhor e Salvador. Deixe o Espírito Santo te tocar, te guiar e te dirigir nos teus caminhos. Haverá multiplicação. O azeite verteirá sobre você. E você será maravilhosamente abençoado por Cristo Jesus. Porque o azeite é o Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo. E ele habita em você. Guarda esta palavra na tábua do seu coração. Esta palavra é para você, para os seus filhos, a sua família. Receba em o nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto